A gente atualiza agora pra você de casa a situação da água, né? Porque Itajaí está com um problema no abastecimento e a repórter Daiana Brocado que vai contar tudinho pra gente agora. Olá, boa tarde, Dai. Olá, boa tarde, Flávia. Boa tarde pra você que acompanha o Ver Mais. Olha, ontem e hoje não tem sido fácil, viu, pros moradores de Itajaí Navegantes. Apesar de já estar friozinho, é claro que faz falta, sim, água em casa e muita gente ficou sem água. Ontem, praticamente o dia todo, o abastecimento de Itajaí ficou comprometido por conta de problemas em duas adutoras que fazem a distribuição da água em Itajaí e também navegantes. Só que, segundo o Semasa, todo esse reparo já foi feito ontem e na madrugada de hoje já começou a chegar água nas residências e também em empresas. Quem mora em Navegantes também teve problemas com o abastecimento de água, mas hoje também a situação deve ser normalizada. Em alguns pontos da cidade, moradores também registraram a água suja, a água turva. Hoje, logo cedo, quando o abastecimento voltou. Em outros pontos, ainda há casos de baixa pressão. Segundo o Semasa, até os bairros mais críticos, como Fazenda, Cabeçudas e Praia Brava, que ficaram sem nenhum tipo de abastecimento ontem, hoje já estão recebendo água também. O problema ainda é o volume dos reservatórios, né? Porque ontem, sem as adutoras estarem abastecendo a população, a água que estava reservada acabou sendo utilizada. E logo que o abastecimento voltou durante a madrugada, a prioridade foi mandar água, então, para as residências e para as empresas. E ainda os reservatórios não foram reabastecidos, eles ainda estão vazios. O Semasa acredita que a situação dos reservatórios normalize também no início da noite de hoje. Mas isso, claro, depende muito de como será o consumo dos moradores. Então, a orientação ainda, enquanto acontece esse processo de normalização do abastecimento, é para que as pessoas continuem utilizando a água com consciência, né? Se economizar, com certeza os reservatórios vão encher mais rápido e a gente vai estar com uma segurança maior no abastecimento de água. Voltamos com você, Flávia. Obrigada, Dayana, pela participação. E a qualquer momento aqui na programação a gente atualiza você de casa, né? Obrigada, Dayana, pela participação.